E se você não vai conseguir, vai ter que dizer, tem de morar, ele mora. Aleluia! Aí o matador tem que obedecer. O matador tem que obedecer, diz ele tem de morar, ele não levanta, ele te ouviu. Levanta aí. Eu tentei te parar, mas ele te ouviu. Eu tentei te deter, mas ele te ouviu. Eu tentei até que ele não te ouviu, mas ele te ouviu. Aí a Bíblia diz. Oh, glória a Deus. E quando o desprezado levanta, o... Oh, Deus, que maravilhoso. Aí, olha assim, diz o que é que tu quer que eu te faça? É. Oh, glória a Deus. Jesus sabia que nem é o Jesus. Sabia. Jesus sabia. O que queres que eu te faça, meu filho? Me diz aí, porque tu me parou e quando eu paro, eu devo fazer alguma coisa. É, eu vou fazer alguma coisa. Aleluia! Não, a igreja não entendeu. Por isso. Me diz o que é que tu quer que eu faça? Esse é o Deus que eu sigo. Eu parei. Quando eu paro, alguma coisa mudou. É, eu quero dizer. Não, eu parei. Enquanto eu, não. Eu paro, eu vou parar e vou te dispensar de mão vazia. Não, então eu parei e eu devo fazer alguma coisa. O que é que você quer? Tem que falar, tem que falar. Ele chegou em frente do milagre. Tem que falar. E agora, Jesus coloca diante dele. Diz o que é que tu quer? Porque eu sou todo poderoso. Oh, glória a Deus. E pra alguém olhar pra alguém e dizer o que queres que eu te faça, tem que ser cabra. Tem que honrar. Porque se o cego disse pra mim, eu quero tornar alguém, eu não ia conseguir. Se ele me disse que eu não posso chegar pra ninguém e dizer o que é que tu quer que eu te faça. E se ninguém me pedir algo que eu sou impossibilitada. Mas Jesus, né? Ele diz o que eu tenho, o que eu tenho pra tua vida, o que você quer, eu tenho. Oh, glória a Deus. Ah, mas Jesus não sabe tudo o que eu quero, mas hoje ele tá dizendo o que é que você quer. Eu rasgo a Bíblia porque ele tá dizendo o que queres que eu te faça. Jesus tá te perguntando, tu me gritou, tu sangrou, tu chorou, tu passou por humilhação. Agora eu parei, me diz o que é que você quer que eu faça, porque o que você precisa, eu tenho. Oh, glória a Deus. O que é? É forte, Jesus. É impossível, não dá. Aleluia. É você que limita o poder de Deus na tua vida. É. É nós que limitamos Deus na nossa vida porque Deus sai na dela e não faz na minha. O que queres? O que é? É a libertação ou tem? É a cura, eu tenho. É a restauração, eu tenho. É a libertação, eu tenho. É a transformação, eu tenho. É a porta de emprego, eu tenho. É te tirar da humilhação, eu tenho. É, e porque para o nosso Deus não é impossível, não há limite. E ele tá dizendo, tá, tá exposta. A pergunta foi feita. O que queres? 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 Eu vou repetir, tá ligado no teu coração. O que queres? O que queres? O que queres? O que queres? Por isso que eu disse que foi tirado Tornar, restaurar É aquilo que foi quebrado Não é isso? Às vezes eu disse pro meu coração Que agora eu tenho restituição hoje Eu tenho restituição hoje Eu tenho restauração hoje Eu tenho restituição hoje Eu tenho restauração hoje E a Bíblia diz que imediatamente É no derrepente É no já É agora É hoje Que crê recebe E eu disse que eu torne Que eu torne Que eu torne até imediatamente Ele tornou a fé É essa a Bíblia Ah, meu Deus! Aí passou a mim Ele tornou a fé Por isso que eu falo dos ingratos Pode? Pode Se não puder eu falo também Depois eu falo mais Aí o dia entra dos ingratos Na ingratidão Eita Deus A Bíblia diz que quando ele torna a fé Quando ele tornou a fé Jesus continuou o progresso Jesus continuou a caminhar O cego ficou pra trás? O cego continuou no mesmo lugar? O cego foi seguir a sua vida Da forma que ele queria Porque agora ele poderia ver? A Bíblia diz que ele seguia Jesus estrada Ele seguia Jesus estrada fora É por isso que Jesus parou Porque ele conhece a intenção do meu e do teu coração Tem pessoas que vêm só buscar o milagre Tchau, Jesus! Aí Jesus diz Essa multidão ganha uma vontade Só de querer o milagre Nós temos cego lá Desprezado Que além de querer o milagre Ele quer me servir Aí a Bíblia diz que ele seguia Jesus estrada fora Ou seja Ele me curou Ele me honrou no meio da multidão O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou é seguir Eu vou é seguir Não, aqui eu não fico Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir aquele que me curou Eu vou seguir aquele que deu o meu milagre Eu vou seguir aquele que restaurou Eu vou seguir aquele que levantou Eu vou seguir aquele que sarou a minha ferida Eu vou seguir aquele que estante com o sangue Eu vou seguir Quem ficou pra trás que fique Porque lá atrás Ficou os fariseus Lá atrás Ficou os assassinos Olha eu aqui Seguindo a Jesus Lá atrás Ficou o fariseu E a multidão interesseira Mas olha eu aqui Seguindo a Jesus E quando segue E quando segue a Jesus Tem honra Quando segue a Jesus Tem honra Eita A reis Agora tá querendo Sua estrela Tá querendo A minha terra Nas estrelas Aí Jesus É tão bom Que eu fiquei Assim Meia triste E a gente Tinha que conhece A minha vida Um pouco Né Sempre Meia triste